Oito pessoas foram presas em Jaiba, no norte de Minas, suspeitas de participar de um esquema fraudulento para tirar carteira de habilitação na Bahia. De acordo com a Polícia Civil, os candidatos pagavam cerca de 4 mil reais para uma autoescola e conseguiam a CNH sem participar de nenhuma aula. Entre os presos está um vereador da cidade. Olha isso. O Júnior Oliveira vai trazer todas as informações. Com você, Júnior. Ao todo, oito pessoas foram presas na operação. Segundo a investigação, os suspeitos estariam envolvidos em um esquema de fraude para tirar a carteira de habilitação. O caso começou a ser investigado após a polícia receber várias denúncias de que pessoas estariam conseguindo tirar a CNH com mais facilidade na Bahia. De acordo com a Polícia Civil, a quantidade de pessoas no norte de Minas que tiraram a carteira de habilitação no Estado é muito grande. E foi isso que chamou a atenção da polícia. Após levantamentos, uma equipe da polícia conseguiu chegar até uma casa na comunidade rural NH2, no Projeto Jaiba. Lá no local, eles encontraram um computador que era ligado a um aparelho de biometria, onde os candidatos registravam ali aulas de legislação e também as aulas práticas. Tudo feito de forma irregular. A polícia descobriu também que o equipamento era vinculado a uma autoescola lá da Bahia. Os candidatos que participavam do esquema não assistiam às aulas e teria de ser presencial. E nem praticavam as aulas de direção com os instrutores. O dono da casa estava no local na hora da abordagem. Sete alunos chegaram no imóvel e também foram detidos. E vejam bem, entre esses candidatos está um vereador lá de Jaiba. Ele é o José Aparecido Soares, nascimento de 56 anos. Em média, eles pagavam quase o dobro do valor convencional para tirar a carteira. Cerca de 4 mil reais. As investigações vão continuar e acontecer em Minas Gerais e também lá no estado da Bahia. Todos os oito detidos envolvidos foram levados para a delegacia. Júnior Oliveira para o Balanço Geral. E é com você novamente, Matheus. E aí